E aí galera, boa noite, meu nome é Danilo Mota, tenho 21 anos, meu cartel de lutas está em 10 lutas, 7 vitórias e 3 derrotas, sou detentor do cinturão do Revolução MMA, estarei agora disputando o cinturão do Limofight, dia 15 de agosto, lá em Limoeiro do Norte. Em agosto do ano passado eu sofri uma fratura no evento Oxi MMA aqui em Fortaleza, e em menos de 8 meses eu voltei a lutar no evento Oxi Revolution e fui campeão. As minhas expectativas para o Limofight são as melhores, estou treinando bastante com o mestre Mauro Célio, o mestre Flávio Leal, queria agradecer ao Limofight, a organização na pessoa do Jean do Valle, pela oportunidade de estar lutando e disputando o cinturão do Revolução. O meu adversário vai ser o Frank Santos, um atleta duríssimo, já experiente no Muay Thai, no MMA, e eu queria agradecer ao Frank pela oportunidade de estar lutando, queria desejar para ele boa sorte, e a gente possa dar um bom espetáculo com o público lá no dia. Eu queria convidar aí a galera que está peinada aí no TV Fight, a galera de Fortaleza, a galera de Limoeiro aí, se fazer presente lá no evento, vai ser um ótimo evento, show de lutos, quem puder estar lá, comparecer e não vai se arrepender. Tchau!